O que é que é mistério? Aqui encobre, ali descobre, o que é que vamos encontrar? Voa, voa, paira pelo ar, será que é mistério? Aqui encobre, ali descobre, o que é que vamos encontrar? Voa, voa, paira pelo ar, será que é mistério? Aqui encobre, ali descobre, o que é que vamos encontrar? Voa, voa, paira pelo ar, será que é mistério? Será que é mistério, aqui em cobre, ali descobre, o que é que vamos encontrar? Voa, voa, para pelo ar, será que é mistério, aqui em cobre, ali descobre, o que é que vamos encontrar? Voa, voa, para pelo ar, será que é mistério, aqui em cobre, ali descobre, o que é que vamos encontrar? Voa, voa, para pelo ar, será que é mistério, aqui encobre, ali descobre, o que é que vamos encontrar? Voa, voa, para pelo ar, será que é mistério, aqui encobre, ali descobre, o que é que vamos encontrar? Voa! Da linda folhinha, o que vais fazer, o que vais fazer? Da linda folhinha, o que vais fazer? Da linda folhinha, vida como só a voz até, ai ai, um vestido eu vou mandar fazer. Ai, vem cá, meu lindo amor, ai vem cá, vem ver. Da linda folhinha, o que vais fazer, o que vais fazer? Da linda folhinha, 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 o que vais fazer?